Da noite ao descer Da noite ao descer Me dê a sua mão Pra noite enfim sorrir Para de me punir Em meus delírios Lua vem me iluminar Em luarada Em luarada Em luarada Que era noite em luarada Em luarada Em luarada Em luarada Que era noite em luarada